Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos desmistificar a atração 4x4 da Santa Fé. É uma polêmica que existe em torno dessa atração 4x4 da Santa Fé. Eu vejo muitas pessoas aí, cada um fala uma coisa, pessoas falando que a Santa Fé tem bloqueio no diferencial, outras falando que ela não tem, outras falando que é uma SUV de shopping, outras falando que não, ela aguenta um off-road mais pesado, mas e aí? O que realmente é verdade? Então lembrando que tudo que eu falar aqui neste vídeo galera, eu não estou emitindo aqui a minha opinião, eu estou tendo como base o manual do carro. Então tudo que eu falar aqui, eu vou estar me baseando no manual. Bom, a Santa Fé possui um sistema de tração que pode ser chamado de sob demanda, o que seria isso? Quando o carro achar necessário, ele vai acionar o 4x4, e quando ele não achar necessário, ele vai desacionar. Então isso significa que em situações normais, quando você estiver andando ali com o seu carro, na maior parte do tempo ali na cidade, na estrada, você vai estar utilizando, o seu carro vai estar utilizando uma tração convencional, de um veículo convencional, com tração apenas nas rodas dianteiras, no caso da Santa Fé. Então quando ele vê a necessidade, ele aciona o 4x4, quando ele não vê, desaciona, e como eu falei, na maior parte do tempo, você vai estar andando ali com um veículo com tração convencional, apenas contração nas dianteiras. Bom, e qual é a confusão? Qual a polêmica? A polêmica é gerada por um bendito botão que existe debaixo do volante, que se chama ali, que tem a nomenclatura lock, do inglês, bloquear, travar. E realmente dá a entender, porque quando eu comprei o carro, eu achei que este botão estava relacionado ao bloqueio no diferencial, porque dá a entender, até eu ler o manual e reler, ler e reler, e ver que realmente não tem nada de bloqueio no diferencial, no manual. Em nenhum momento ele cita bloqueio no diferencial. E aí vocês todos aí, tem que concordar comigo, que se o carro tivesse esse recurso, isto era uma coisa que, com certeza, estaria especificada no manual. Então vamos aqui ao manual do veículo, como eu falei aí, a bíblia da Santa Fé, o manual do proprietário. E vamos aqui na parte em que ele fala deste botão, exatamente aqui em sistemas e equipamentos do veículo, na página aqui 4 barra 65. Aqui ele fala, a luz indicadora de bloqueio do sistema 4WD Lock. A luz indicadora de bloqueio do sistema 4WD Lock acende-se quando o botão 4WD Lock é pressionado. O objetivo deste modo 4WD Lock consiste em aumentar o poder de tração na circulação em pavimento molhado, estradas com neve ou fora de estrada. Para desligar a luz indicadora do sistema 4WD Lock, pressione novamente o botão, o respectivo botão. Então quando eu li isso daqui, eu já tive uma decepção. Eu falei, ué, ele não está falando de bloqueio no diferencial em nenhum momento. Então eu li tudo isso daqui, tá galera? Reli e realmente não tem nada de bloqueio no diferencial. Então, o que significa isso? Significa que quando ele fala aqui que você vai utilizar esta opção em pavimento molhado, aqui já desmistificou tudo, galera. Cara, quem vai utilizar um bloqueio no diferencial para uma pista molhada, não faz sentido isso. Quem já teve um off-road, ou quem tem, sabe que o bloqueio no diferencial é um dos últimos recursos que você vai utilizar no seu carro quando você está em situação de off-road severa. Você não vai ligar um bloqueio no diferencial para andar em um pavimento molhado. Não faz sentido. Então isso aqui significa, galera, que você vai ativar este botão simplesmente para deixar o carro travado no modo 4x4. Ou seja, ele não é um 4x4 sob demanda, vai ter hora que ele vai ligar e vai ter hora que ele vai desligar o 4x4. Você apertando o botão, você vai estar aumentando aqui, como ele fala, o poder de tração, que seria o quê? Você deixar o carro a todo momento em 4x4, em tempo integral. Você vai ligar o modo ali, 4x4 integral. É isso. Simples, galera. Não tem mistério. 4x4 simples. Você apertou, ele vai ficar com as quatro rodas tracionadas. Mais para frente, ele vai especificar aqui melhor também. Aqui em conduzir o veículo, na página 525. Beleza? Aqui ele vai falar. Ele vai explicar os dois modos, sem o botão pressionado e com o botão pressionado. Descrição. Ao dirigir no modo 4WD Auto, que seria o 4x4 sob demanda, como eu falei anteriormente, o veículo funciona da mesma forma que os veículos 2WD convencionais, sob condições normais de operação. Então, como eu falei, você vai estar andando na cidade, na estrada, você vai estar com tração apenas na dianteira. Entretanto, se o sistema determinar que precisa do modo 4x4, a potência do motor será distribuída automaticamente às quatro rodas sem intervenção do motorista. Então, você não precisa fazer nada. Automaticamente, se o veículo achar necessário, ele vai ligar o 4x4. É isso que está dizendo aqui. Ao dirigir em estradas normais e pavimentadas, o veículo se comporta como os modelos 2WD convencionais. Então, você apertando o botão, o que acontece? Este modo é usado para subir ou descer ladeiras. E novamente, tá, galera? Subir e descer ladeiras acentuadas. Quem vai acionar um bloqueio no diferencial para subir ou descer uma ladeira acentuada? Não faz sentido, né? Dirigir fora de estrada, dirigir sobre estradas arenosas ou lamacentas, etc., para maximizar a tração. Aquilo que eu falei, o veículo vai ficar 4x4 integralmente. Este modo começa a se desativar automaticamente ao passar de 30 km por hora e muda para o modo 4WD alto, que seria o 4x4 sob demanda, ao passar de 40 km por hora. Tá, então, galera? Passou de 40, ele vai desativar o 4x4 integral e vai voltar para o 4x4 sob demanda. Tá, é isso que ele está falando aqui. Quando você reduzir e baixar para menos de 30 km por hora, novamente, ele vai acionar. Se você deixar o botão acionado, novamente aqui, frisando, passou de 40 km por hora, ele vai desativar este modo e você vai entrar no 4x4 sob demanda. Baixou a velocidade, ainda com o botão acionado, baixou a velocidade para baixo de 30 km por hora, ele vai reativar o 4x4 integral. Tá, é isso, galera. Simples. Não tem bloqueio no diferencial. Como eu falei, eu li, reli, e realmente não tem bloqueio no diferencial. E eu vejo muitas pessoas falando sobre porcentagem. Já é uma viagem também, né? Eu vejo pessoas falando, ah, não, quando ele não está com o botão acionado, a Santa Fe vai distribuir 60% de força na frente, 40% de força atrás. Quando você acionar o botão, ele vai ficar com 25% em cada roda, 50-50. Galera, quem vai determinar a porcentagem de força, tá? Quando o diferencial está atuando, se você bloquear o diferencial, é uma outra história, e eu já vou explicar isso. Agora, como eu falei, aqui ele em nenhum momento fala que você tem bloqueio no diferencial. Quem vai determinar a porcentagem de força para as rodas é o diferencial. Tá, galera? Então, aonde tem porcentagem de força nas rodas aqui no manual? Eu li, reli, não tem nada. Então, assim, desculpa falar, mas a galera viaja na maionese, eles tiram porcentagem, o cara começa a inventar número, né? Então, aqui, condução fora de estrada. Este veículo foi projetado basicamente para uso em estradas pavimentadas, embora possa funcionar eficientemente fora de estrada. Entretanto, ele não foi projetado para condições fora de estrada severas. Isso é aquilo que eu falei no outro vídeo passado, né? sobre a manutenção da Santa Fé e o que vê e o que não vê antes de comprar uma. Eu falei lá naquele vídeo que realmente não é um 4x4 raiz e que ele não foi feito para condições de off-road severa. Se você fizer isso, forçar o seu veículo em situações assim, com certeza você vai causar danos ao sistema de tração do carro. Tá aqui no manual, tá, galera? Não sou eu que estou falando. Tá aqui, ó. Ele não foi projetado para condições fora de estradas severas. Dirigir sob condições que excedam o projeto do veículo ou o nível de experiência do motorista poderá resultar em ferimentos graves ou morte e eu acrescentaria uma observação ou danos ao veículo, né? Bom, agora explicando a tração novamente aqui, bloqueio no diferencial para que vocês possam entender melhor, galera, eu vou ter como exemplo aqui este meu carrinho que é 4x4, carrinho de controle remoto e ele tem, né, como se fosse a tração da Santa Fé 4x4 integral quando você aciona o botão lock, tá? Ela vai estar a todo momento funcionando com tração nas quatro rodas e o carrinho, dessa forma que ele está suspenso, realmente, né, qual que é o critério, né, de um 4x4? Qual que é a ideia? É você jogar as forças para as rodas e nessa situação aqui, como ele está suspenso, sem atrito nenhum com o solo as forças vão ser distribuídas de forma igual, 25 para cada roda ou 50 aqui, 50 aqui, como você quiser Então eu vou acelerar aqui, tá? Ó, é isso que acontece Porém, galera, quando o carro está assim, tá? Quando o carro está com atrito no solo, aí as coisas já mudam de figura Esse veículo aqui, galera, ele é uma réplica de um carro de verdade, tá? Ele tem diferencial, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó Os amortecedores dele são a óleo, tem óleo aqui dentro Eu troco o óleo de vez em quando, faço a manutenção Ele tem um, mecanicamente falando, é um minicarro, tá? Esse diferencial aqui é como se fosse um diferencial de um carro de verdade Você vai abrir ele aqui, ele tem as engrenagens e tal Ele realmente é funcional, tá? Não é só enfeite, não Então o que acontece? Como eu falei, é como se fosse a Santa Fé, tá? Ela vai ter ali a tração 4x4 Quando você aperta aquele botão lock, ele vai ficar com 4x4 a todo momento Este carro aqui, ele não é sob demanda, tá? É sempre 4x4 Só que, como eu falei Agora, quando o carro se encontra nessa situação, né? Ou seja, uma situação normal com atrito no solo Ele não está suspenso no ar A situação já muda de figura Porque você vai ter uma peça atuando que se chama diferencial O diferencial, ele foi criado ali nos primórdios, galera Nos primeiros carros com motorização, tá? Porque antes eram carroças, né? O meio de locomoção eram carroças que eram puxadas por cavalos Então, o carro, ele não precisava de diferencial As rodas, a tração, não existia tração nas rodas A tração era o cavalo, então as rodas rodavam livres Só que, quando eles criaram o motor Carros tracionados, né? O que aconteceu, né? Concorda comigo que, olhando aqui para o carro, ó Essas duas rodas traseiras Elas estão ligadas por meio desse link aqui Por meio desse eixo E se não existisse o diferencial Vamos supor que a tração é traseira O motor, ele ia mandar força para essas duas rodas Que, por meio desse eixo Elas iam girar iguais Com velocidades iguais E qual que é o problema? O problema é justamente em fazer curvas Acompanha comigo aqui o raciocínio, galera Imagina o carro virando para lá, para a esquerda, tá? Fazer uma curva para a esquerda Concorda comigo que Estas duas rodas do lado esquerdo Elas vão ter que girar Numa velocidade inferior As duas rodas do lado direito Que estão do lado de fora da curva Porque este lado de fora Ele vai percorrer um caminho mais longo Então uma distância maior Então essas rodas do lado de fora da curva Elas vão ter que girar mais rápido Para o carro poder acompanhar o movimento E o carro fazer a curva sossegado Se não, se todas as rodas girassem iguais O carro não ia conseguir fazer curva direito Ele ia ficar travado Ele ia começar a patinar Ele ia ficar assim, pingando, tá? Então, qual foi a solução Que eles arrumaram para o carro fazer curvas Antes do diferencial Acredite se quiser ou não Os carros eram tracionados apenas com uma roda O motor ligava apenas em uma das rodas E as outras três ficavam livres Só que logicamente Um carro com tração em uma roda só Era muito fraco Então eles inventaram um diferencial Para poder fazer com que o carro gire as rodas De forma independente uma das outras Que elas possam girar em velocidades diferentes E o que isso influencia em uma situação de off-road Então vamos imaginar aqui Que essa é uma bancada O carro parou assim Está na bancada E vamos imaginar que esse pneu de trás Ele está assim Rodando livre Patinando Está sem tração O diferencial nesse caso aqui Galera Em vez de ajudar Ele vai atrapalhar Porque ele vai mandar mais força Justamente nessa roda aqui Que está sem tração E um carro 4x4 Por mais que ele esteja ainda com tração Nas outras três rodas Elas vão estar mais fracas Devido a atuação do diferencial E é justamente isso que acontece com a Santa Fé É por isso que ela patina mais fácil Do que um carro que tem o bloqueio no diferencial Porque quando você bloqueia o diferencial Quando ele não está mais atuando Aí sim a gente pode falar em porcentagem A força é distribuída de forma igual Para as quatro rodas Então se você tem uma roda aqui Que está girando em vão Você tem ainda outras três rodas Com a mesma força Com a mesma tração Ou seja Nesse caso aqui Você ainda tem 75% de força do seu carro E com certeza ele vai conseguir Sair mais fácil dessa situação Agora imagina um cenário pior Se você Além de não ter o bloqueio no diferencial Você tem um carro apenas com duas trações Com tração convencional Em duas rodas apenas Imagina Tração nas rodas traseiras apenas Uma já está suspensa Já está inutilizada Só sobrou uma Para tirar o carro inteiro Uma roda só vai ser difícil Ou se ele tiver tração apenas na frente Você pelo menos aqui ainda vai ter duas rodas com tração Mas concorda comigo que um carro com tração nas quatro rodas Vai sair mais fácil Porque ele vai ter três rodas ali tracionadas Por mais que estejam mais fracas Devido a atuação do diferencial Você ainda tem atrito com três rodas E tração em três rodas Mas a diferença é basicamente essa galera Quando você trava aqui o diferencial Num carro quatro por quatro Você vai ter todas as rodas Com a mesma força E nessa situação Como eu falei Ele vai ter 75% de força E com certeza o carro vai conseguir sair mais fácil Do que um carro quatro por quatro Sem o bloqueio no diferencial Com o diferencial atuando E em carros com bloqueio no diferencial Quem já dirigiu um sabe o que eu estou falando Quando você aciona esse tipo de bloqueio Galera, o comportamento do carro muda completamente O carro ele fica travado Quando você vai fazer curva O carro fica duro, travadão Então realmente isso comprova que a Santa Fé não tem esse recurso Quando você aciona aquele botão do lock O comportamento do carro não muda Fica a mesma coisa Então só para especificar né galera Que assim, esse tipo de bloqueio Do diferencial Ele é utilizado Em situações severas de off-road Se nem este bloqueio Se nem este recurso do carro te salvar Em uma situação extrema de off-road Você pode ter certeza Que nem o guincho vai te tirar Só um outro off-road aí Quatro por quatro Que vai conseguir te salvar dessa situação Beleza galera? É isso, espero que vocês tenham gostado Espero que tenha ficado claro aí o vídeo Explicando aí a atração da Santa Fé E logo logo eu volto com mais novidades para vocês Beleza? Aquele abraço Fui!